Olha eu ativando meu modo sofrência Todo mundo vendo a minha carência Errei a mão de novo Que solidão O corpo tá entrando em abstinência Já dando indícios da sua ausência A maldade deste povo Sem coração Ficam falando que eu abri pra concorrência E eu tava pegando em te dar assistência Que vida de casal a gente já não tinha mais E que o nosso romance era só de aparência Mas peraí, eu acho muita coincidência Eu acho que essa gente já tá sabendo demais E passa a regra e fecha a conta Tô desligando hoje meu modo sofrência Tô cansado de assumir as consequências Do seu jeito de amar Passa a regra e fecha a conta Tô desligando hoje meu modo sofrência Tô cansado de assumir as consequências Do seu jeito de amar Ficam falando que eu abri pra concorrência Que eu tava pegando em te dar assistência Que vida de casal a gente já não tinha mais E que o nosso romance era só de aparência Mas peraí, eu acho muita coincidência Eu acho que essa gente já tá sabendo demais E passa a regra e fecha a conta Tô desligando hoje meu modo sofrência Já tô cansado de assumir as consequências Já tô cansado de assumir as consequências Do seu jeito de amar Olha eu ativando meu modo sofrência Passa a regra e fecha a conta Passa a regra e fecha a conta